Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir? Quero agradecer a presença de vocês. Talvez tenha um pouquinho de ruído, porque eu estou aqui na sala de casa, eu moro aqui no centro de Vitória, e aí às vezes tem barulho de trânsito, que apesar desse isolamento todo, a cidade continua. Ainda mais aqui, que é rota para hospital, então às vezes passa ambulância e tal. Mas eu acho que está dando para ouvir, dá para ouvir bem. Eu quero agradecer a presença de vocês, estou super feliz, quero deixar claro aqui, registrado, que estou bem feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu só gosto de fazer esse tipo de programação, se tiver essa interação aí com vocês, senão eu acho que fica muito chato. Então eu quero agradecer, tá bom? A sua presença. Eu acho que tem gente que deve ter participado da live de ontem, que foi para os alunos da primeira turma. Inclusive, a gente acho que teve um tempo bem legal, foram duas horas, para quem não sabe, a gente participou de mais ou menos duas horas interagindo, e surgiram várias perguntas. Então, aquilo que a gente se prontificou em fazer, de abrir espaço para as pessoas perguntarem, eu fui tentando servir cada um da melhor forma e acho que, pelo menos o que chegou para mim, com um pouco de antecedência, eu pude mencionar cada uma das perguntas. Outras coisas surgiram no decorrer da nossa conversa e eu fiquei de dar uma olhada para tentar dar um retorno na medida do possível. Então, estou bastante feliz de a gente poder estar aqui nesse momento. A gente deu um nome ontem para a nossa turma, que foi a turma Gaivota, então, assim, só essa turma vai entender do que se trata, mas virou até uma piada interna, né? Mas aí vamos ver o que vai acontecer com essa turma número dois. Então, eu quero hoje explicar o porquê dessa nossa live. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas de fora, além daqui do Brasil, pelo que eu vi, tem gente de Portugal, né? Coisa boa. Eu fico feliz, né? De saber que está tendo esse alcance todo. Fora as pessoas que fizeram a escola de tantos outros países. Isso aí me alegra muito. Eu não sei se tem alguém que está aí na Suíça, né? Porque sábado que vem agora eu devo ter um tempo com as mulheres de oração lá na Suíça, que foi um pessoal que eu conheci o ano passado, que foi, assim, muito legal. Eu amei. E espero que a gente tenha também um tempo bem legal. Então, estou vendo aí que tem gente... Ah, que coisa boa aí, ó. Tem gente do Brasil, tem gente de fora, lá de Lisboa. Que coisa linda. Então, olha só. O que eu quero é a gente poder entrar direto no ponto do porquê, né? Que a gente marcou essa conversa até para a gente ser bem objetivo. Primeira coisa, eu quero agradecer, eu quero parabenizar mais uma vez aos alunos que fizeram parte da primeira turma da nossa Escola de Sexualidade à Distância. Para mim foi um grande desafio. Para quem não sabe, né? Eu não sou uma pessoa muito... Não fico muito à vontade quando não há uma interação. Então, esse exercício de eu falar para uma câmera na minha frente sem saber qual vai ser o retorno das pessoas, sem ter essa devolutiva, para mim, é um grande desafio. Mas eu entendi que era um desafio e que a gente precisava avançar. Eu precisava romper até com esse bloqueio para poder ajudar mais gente. Então, eu expliquei até ontem para o pessoal da live lá da primeira turma para a gente tirar as dúvidas que uma das coisas que me motivou foi o tanto de contato que eu tive com pessoas em outros países no ano passado. Porque no ano passado eu rodei muito para fora. e ver a necessidade desses irmãos em termos de informações mais precisas, com mais aplicação para o universo da sexualidade à luz da Bíblia. Então, até motivada por isso, sem contar as inúmeras pessoas que se mostraram no decorrer desses anos todos de realização de Escola de Sexualidade aqui no Avalanche, Tanto de gente que se mostrava frustrada porque não tinha condição de vir. Então, eu vi que realmente era a hora. Então, Deus me agraciou com uma equipe muito legal. Então, tem umas meninas que me ajudam, a Natália e a Camila. A gente montou essa equipe e a gente tem gravado os módulos para a gente poder disponibilizar para as pessoas. Nós ficamos bastante felizes com o resultado da primeira turma. Então, assim, a gente continua tendo as escolas de sexualidade aqui na Missão Avalanche. Esse ano a gente teve o desafio de, no meio da escola de sexualidade, chegar à pandemia. E aí, o que acontece é que a gente teve que terminar também à distância. E, pensa o desafio, né? A gente estava com 60 alunos, então mais umas 20 pessoas compondo a equipe. Então, de repente, a gente tem que liberar todo mundo e terminar à distância. Então, foi um grande desafio, mas todos nós sobrevivemos. A grade foi dada na medida do possível. E a gente conseguiu avançar. Então, eu quero te agradecer, tá? Para você que foi da primeira turma, ter chegado até aqui, ter participado, ter contribuído. E eu quero te parabenizar por isso. Porque eu acredito que se você seguiu cada uma das aulas e fez as tarefas, eu acho que alguma coisinha deve ter ajudado você. Eu quero saber, desse grupo que está aí, quem que assistiu já essas duas aulas que foram disponibilizadas. Então, a gente, da outra vez, disponibilizou uma, se eu não estiver enganada. Agora, a gente disponibilizou duas, até para você entender um pouquinho mais a proposta da escola. Tá certo? E aí, aquela pergunta, né? O porquê desse ensino à distância? Exatamente por causa da dificuldade de pessoas terem de vir para a Vitória. E legal que o pessoal está respondendo aí quem assistiu. Fico feliz. Espero que vocês tenham curtido. Então, a proposta de lançar o ensino à distância foi exatamente para disponibilizar um conteúdo para quem não consegue vir. E tem uma outra questão também. Muita gente já fez a escola de sexualidade aqui com a gente. E também acabou fazendo o ensino à distância. E eu acho que, pelo menos para mim, que estou falando o tempo todo nas aulas, o que eu notei? Eu notei que, com a proposta do ensino à distância, eu consigo trabalhar melhor os conteúdos, trabalhar melhor os conceitos e dar mais um tempo para os alunos elaborarem os conceitos e fazer as suas próprias pesquisas, consolidando melhor o conhecimento, a informação, do que até presencialmente. Então, eu acho que não é que uma coisa substitua a outra. Eu acho que uma coisa, na verdade, complementa a outra. Eu quero te encorajar a continuar fazendo escolas presenciais. Mas eu também quero te dizer que há vantagens que a escola presencial, por exemplo, não oferece. Aqui, porque a gente tem outros convidados e porque a gente tem uma dinâmica de base missionária e atividades fora, inclusive, da base, que envolvem trabalhos de rua, de visitação, de intervenção e tudo mais, então tem coisa que não dá para esperar. Não dá para eu dar um tempo para o aluno fazer uma pesquisa de uma semana, de uma aula de uma semana para outra aula de outra semana. Ele não vai ter esse tempo, entende? Então, com o ensino à distância, eu estou vendo, eu estou me sentindo muito feliz com isso, porque eu sinto que os alunos podem trabalhar melhor os conceitos. E isso é o que realmente me interessa, entende? Que os conceitos estejam bem consolidados. Então, eu quero explicar que é por isso que a gente lançou o Ensino à Distância. E quando você vê que o mundo não se resume a Brasil, a América do Sul, e que tem muito mais gente e demandas em todos os lugares, e quando você tem a consciência de que a palavra de Deus é resposta para a humanidade, independente da sua cultura, você se sente muito mais desafiado realmente a disponibilizar para as pessoas. Então, a escola de sexualidade, ela nada mais é do que a proposta de colocar aquilo que eu entendo ter aprendido da parte de Deus, estudando a palavra dele, conversando com pessoas, através de aconselhamento. A proposta foi exatamente disponibilizar o conjunto desse tanto, dessa jornada para as pessoas. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero dividir isso com outras pessoas. Eu não quero levar isso só para mim. Então, eu acho que, através dessa tecnologia, isso se torna possível. Tá certo? Então, o objetivo do primeiro módulo foi exatamente te dar uma base daquilo que eu entendo ser inegociável para a gente entender a sexualidade à luz da Bíblia. Agora, a escola não é só sobre sexualidade. Se você observar, o nome dela é sobre... É uma escola à distância, uma escola online sobre identidade e sexualidade. Por quê? Porque foi o tempo que eu começava falando de sexualidade focando da cintura para baixo. Entende? À medida que eu acho que eu fui caminhando mais com Deus mesmo e entendendo a importância daquilo que a Bíblia fala em termos de antropologia, do que a Bíblia fala sobre o ser humano, eu entendo que nada mais o que acontece da cintura para baixo nada mais é do que o reflexo do que acontece da cintura para cima, a saber o que acontece a partir do coração. Então, eu acredito que o ensino à distância é exatamente a possibilidade de eu disponibilizar isso para você. Eu quero dividir isso com você. Então, eu quero que nesse primeiro módulo a gente possa trabalhar o básico. Está certo? Então, talvez muita gente... Talvez... Eu não sei, mas... Suponhamos que a gente tenha tido alguém que tenha ficado até frustrado de ter falado assim... Nossa, mas é só isso? Para a gente começar, a gente tem que nivelar os conceitos. Entende? Então, de repente, você fala assim... Mas tudo isso eu já sabia. Eu fico feliz. Quanto mais gente ouvir isso e falar assim... Nossa, mas isso eu já sabia porque eu aprendi na minha igreja. Cara, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu entendo, então, que a liderança evangélica brasileira, a liderança cristã, a liderança dos ministérios, tem feito o trabalho de ensinar o povo a respeito daquilo que diz respeito à identidade e, consequentemente, a respeito de sexualidade. Então, esse primeiro módulo teve como objetivo apresentar aquilo que eu chamo de mapa. Até nas primeiras aulas eu explico de onde veio esse termo. Esse termo não foi uma invenção minha. Eu tive um professor que, quando eu fui falar para ele o impacto que o módulo dele de cosmovisão, que foi o professor Filipe Fontes, lá do Andrew Jumper, no Mackenzie, em São Paulo, o impacto que o módulo dele teve na minha vida, eu expliquei para ele, inclusive, expliquei sobre alguns, dei até alguns testemunhos de como isso aí me ajudou até em termos de evangelismo, não só de aconselhamento. Ele falou assim, eu entendo, porque agora você tem um mapa. Aí eu peguei aquela palavra e eu falei, cara, é mapa mesmo, é um mapa. Então, o que eu trago não é uma invenção minha, não é uma invenção dele, é uma invenção do próprio Deus registrado nas Escrituras e que bons estudiosos, teólogos sérios, compilaram e trouxeram para nós de uma forma sistematizada. O que eu fiz foi fazer uma aplicação. Apliquei para aquilo que eu entendo ser a dinâmica da identidade e a dinâmica da sexualidade. Está certo? Então, esse primeiro módulo, a gente tem como objetivo trazer alguns conceitos que são inegociáveis para a gente chegar naquilo que é realmente o meu alvo. O meu alvo é te capacitar para o aconselhamento. Eu entendo que é seríssima a direção bíblica quando fala que nós precisamos admoestar uns aos outros, que nós precisamos ensinar uns aos outros, que nós precisamos aconselhar uns aos outros. Só que para chegar lá, a gente tem que alinhar a nossa fala. A gente tem que trabalhar uma base comum onde a gente possa construir sabedoria em cima. Não é verdade? Então, você deve estar se perguntando, mas essa escola é voltada para quem? Olha só. Você que tenha o interesse em saber o que Deus fala sobre a identidade humana, o que Deus fala a respeito da sexualidade humana, essa escola é para você. Entende? Essa escola é para você. De repente você fala assim, mas eu não sou nem cristão. Ué, mas você está interessado em saber a opinião de Deus a respeito do assunto? Essa escola é para você. Agora, eu já te aviso, eu sou uma pessoa cristã. Eu creio na palavra de Deus como sendo inerrante, suficiente, superior a tudo o que foi produzido. Então, você vai ouvir a perspectiva de uma pessoa cristã falando a respeito da sexualidade. E por que sexualidade? Porque essa é uma temática que me acompanha já há muitos anos. Desde que a missão Avalanche começou, eu ajudei a fundar a missão Avalanche aqui em Vitória. Eu vim exatamente porque eu queria entender melhor sobre sexualidade, vim servir essa missão, porque eu entendo que eu tenho um chamado, uma vocação focada em missões. Então, fui enviada pela minha igreja na época para ajudar na implantação dessa missão pioneira aqui no Brasil. E um dos objetivos que eu tive nessa vinda para a Vitória foi exatamente participar de um ministério que tivesse como objetivo trabalhar com os excluídos. E eu notava que tinha muita gente do lado de fora que não era alcançada pelo evangelho, exatamente porque tinha altas questões, altas tretas no campo da sexualidade. Então, eu vim com o objetivo de entender também sobre a questão da homossexualidade, mais para frente, vício sexual, até que fui chegando na questão da dependência emocional, da codependência, e sem falar aí no universo da pedofilia, dos abusos, da prostituição e tudo mais. Então, a escola de sexualidade à distância, de identidade de sexualidade, melhor dizendo, ela é voltada para quem se interessa sobre a perspectiva bíblica a respeito da identidade e sexualidade. Ela funciona em formato de módulos, então, essa primeira turma que se formou, ela teve acesso a nove aulas, é isso, foram nove aulas, em torno de 20 minutos cada aula, o que é um grande desafio, porque para quem está acostumado a palestrar, dar aula, que são horas de aula, para trabalhar cada conceito, compilar em 20 minutos, vou te dizer, pensa um exercício, e a gente foi liberando uma aula por semana, a gente disponibilizou PDFs com atividades a respeito de referentes a cada aula, e no final, a gente deu um prazo para os alunos para a gente marcar uma live para tirar as dúvidas, que é o que aconteceu ontem. Então, a gente deu um prazo para os alunos enviarem as perguntas, até para eu poder me preparar para servi-los com excelência, e a gente pôde, então, realizar isso aí ontem. Então, nós tivemos ontem esse momento para a gente tirar essas dúvidas, acho que foi um tempo bem legal, eu fui bastante enriquecida, eu fiquei muito feliz de ver a galera disposta a ouvir alguém falando sobre a questão de sexualidade por duas horas e um ouvindo o outro de forma respeitosa, então, achei muito legal. A duração de cada aula é em média de 20 minutos, até para você dar conta de ouvir, sem arrumar muita desculpa para interromper no meio. Então, são 20 minutos, e aí, o que eu achei mais legal não foi nem só a questão da aula, gente, foi depois o texto que eu fui elaborando para cada um de vocês referente a essas aulas. Então, eu tentei fazer o exercício de, tipo assim, vou fazer de conta que eu estou aconselhando a galera, o que eu gostaria que as pessoas estivessem atentas, estivessem, assim, observando com bastante cuidado, o que eu gostaria de atingir como alvo. Então, foi muito legal. A sensação que eu tinha é que eu estava muito próxima dos alunos, embora nem soubesse quem eram eles. Entende? Então, eu gostei muito, sabe? E a proposta dessa live de hoje é a gente poder lançar, olha que coisa boa, a segunda turma. Porque depois que a gente lançou a primeira, a gente tem, deu, eu acho que foi um tempo de, o quê? Duas semanas para as pessoas se inscreverem? Eu acho que foi uma semana para as pessoas se inscreverem. A gente fechou esse primeiro grupo para a gente poder, inclusive, fazer uma avaliação de como foi esse tempo todo. E aí a gente fechou essa primeira turma e aí muita gente depois entrou em contato dizendo que queria se inscrever para uma fila de espera. A gente abriu uma fila de espera e agora a gente viu que era a hora de lançar essa segunda turma. Todas as informações sobre essa segunda turma estão no site da estante da andrea.com, ok? E a gente tem uma equipe que dá todo esse suporte para tirar as dúvidas. As inscrições da segunda turma, deixa eu ver aqui, vão acontecer do dia 16 ao dia 23 de abril. Isso. Do dia 16 ao dia 23 de abril. E o que é legal, né? A gente sempre faz uma gracinha de liberar um mimo para vocês. Então as pessoas que se inscrevem concorrem a um voucher de 500 reais em livros na estante, tá bom? Então, 500 reais de livro aqui na estante é uma pá de livro, tá bom? Porque a gente tem um preço bem legal, tá? Espera aí que o meu ponto eletrônico aqui está falando. É de 16 a... Ah, ok. Agora que eu entendi. Do dia 16 ao dia 23 é o tempo que você tem para se inscrever nessa segunda turma. Do dia 16 ao dia 18, agora, tá certo? Quem se inscrever, então, do dia 16 ao dia 18 vai ter a chance de concorrer a esse voucher de 500 reais para você comprar livros na nossa estante. Que, aliás, tem os livros do meu coração. A estante da André é composta, né? É uma curadoria de livros que tem os livros que eu acho que as pessoas têm que ler antes de morrer. Compreende? Tem mais livro que eu recomendo, mas eu acho que ali a gente consegue começar a ter uma leitura muito legal para ajudar, assim, em várias áreas. Tá certo? Tá bom? Ali tem gente falando comprem Inteligência Humilhada. Comprem, leiam. Inclusive, é um livro que eu recomendo na nossa escola online. Tem capítulo ali do Inteligência Humilhada que a gente tem que ler. Assim como de outros livros que eu disponibilizo ali para vocês. Tá bom? Ah, sim. Tem gente que está querendo saber por que a gente não lançou o segundo módulo agora. A gente tem o segundo módulo para começar. Vai ter um segundo módulo? Vou te dizer que a gente não quer só ter um segundo módulo, não. A gente quer ter outros módulos. Por quê? Porque eu quero continuar estudando na vida e eu quero continuar aprendendo coisas e eu quero continuar podendo disponibilizar isso para você. Tá certo? Então, eu quero compartilhar. Se eu puder compartilhar tudo aquilo que eu entendo ter sido a parte de Deus na minha vida, eu quero compartilhar com você. Tá certo? E a ideia desse segundo módulo é a gente poder chegar mais fundo nas áreas que eu acho que muita gente até imaginou que a gente fosse abordar no primeiro módulo, mas que não tinha como. Por quê? Porque a gente tem que alinhar os conceitos. Então, eu espero que você entenda isso aí. Então, com um mapa agora, entendendo a dinâmica do coração, entendendo a dinâmica da idolatria, entendendo a dinâmica da dimensão material e material, estrutura, direção, tudo isso aí, entendendo a questão dos mandatos, da Imago Day, tudo isso aí vai ajudar a gente agora a poder avançar nesse segundo módulo. E agora, no segundo módulo, a gente vai entrar naquilo que a gente pode chamar de efeitos de queda. O estrago que a queda fez, inclusive, do ponto de vista da identidade e da sexualidade. E da sexualidade. Ali eu quero compartilhar com você aquilo que eu entendi até agora sobre o impacto do pecado, da chegada do pecado, a confusão, a tragédia que ele trouxe para toda a nossa vida. Tá certo? Então, ali a gente mergulha mais a fundo. E ali, eu quero esgotar ali com você? Não. Eu não quero esgotar ali. A gente não terminou de gravar tudo. A gente gravou metade. Agora, com a pandemia, deu uma desacelerada. Eu espero que a gente possa liberar o quanto antes. esse conteúdo para vocês. Mas, ainda não conseguimos terminar de gravar. Logo que a gente conseguir terminar de liberar, a gente vai anunciar aí para vocês. Mas aí a gente vai lançar esse segundo módulo. Esse segundo módulo, eu acho que já vai te deixar apto para aconselhamento? Acho que ainda não. Até porque não é nem o objetivo dele, senão ele fica maçante, ele fica muito longo. E eu acho que a gente tem que ir caminhando paulatinamente para a gente crescer em sabedoria sem queimar a etapa. Está certo? Então, eu espero que a gente chegue logo num tempo onde eu já possa compartilhar com vocês experiências do ponto de vista do aconselhamento. que aí é realmente o meu objetivo. Poder te dar, sabe, incentivo, te dar troca, sabe, troca de figurinha para você meter as caras, para você se preparar, para você ser desafiado nessa fé que o conselheiro precisa, ser tratado no seu caráter, ter expectativas também realistas. Tá bom? Então, eu espero que a gente possa liberar isso aí o quanto antes, tá? Estou vendo, tem um tanto de gente comentando sobre os livros. Fala sério, vocês receberam altas dicas de livros bons, não? Não é verdade? Estou vendo que a gente comentou ali do Finalmente Livre, para mim, é o livro para entender sobre a questão de vício sexual. O melhor livro para mim, até agora, em termos de vício sexual, para mim, é o melhor livro, tá certo? Eu acho que a gente falou também, recomendou outros, na área de cosmovisão, na área de relacionamento, de conflitos, resolução de conflitos, na área da própria sexualidade, de idolatria. Então, tem muita coisa boa. E onde você acha esses livros? Você acha na Estante da Andréa. Então, estantedandrea.com tem os livros que você precisa para você ler, inclusive, para acompanhar as aulas, tá certo? O que eu quero saber, vocês, alguém aí, até agora, do que eu falei, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto isso, eu tomo água. Gostou do quadro? Ah, legal. Eu tenho vários, nessa parede aqui, eu tenho vários quadros de pessoas que foram aconselhadas na avalanche, tenho vários quadros de pessoas que foram alunas, gente que, enquanto eu estava palestrando, estava desenhando, tem caricatura minha, tem outras coisas. Tem gente que está perguntando o valor da escola, o valor da escola é R$297, R$297, você pode parcelar isso em quantas vezes? Doze vezes o cartão, olha a coisa boa, né? Os desenhos atrás de mim, pois é, esses desenhos aqui, eu tenho vários de gente que fez aquarela, gente que trabalha com lettering, gente que trabalha com origami, gente, tenho até um quadro que meu pai fez para minha mãe, quando eu era, quando eles estavam namorando, tem quadro do Miguel, que pintou na escola, enfim, tem várias coisas legais. Aqui é o meu cantinho, o cantinho aqui que eu chamo de meu escritório, que tem a minha bagunça organizada, os meus livros, plantas, as coisas que eu gosto. Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Para fazer o módulo 2 tem que fazer um? Ah, tem, gente. Na boa. Tem que fazer, porque senão você vai ficar muito cru. Ó, para você ter uma ideia, ninguém aqui na escola, na escola de sexualidade da Missão Avalanche, sem ter feito a escola de sexualidade, não fazer a de aconselhamento. Por quê? Porque você vai aconselhar pessoas. A escola de sexualidade, ela te capacita para você fazer a de aconselhamento. Então, ela é pré-requisito. Então, se eu quero te capacitar para aconselhamento, como é que eu vou queimar uma etapa? Então, eu acho que você deve fazer, sim, o primeiro módulo, porque senão você vai ficar muito cru no segundo módulo. E é uma coisa que eu não quero. Eu quero que você domine os conceitos. Sacou? e eu não acho que esse segundo módulo ele vai te capacitar só para isso. Aliás, eu acho que nem o primeiro módulo. O primeiro módulo, por se tratar, nós estamos falando da narrativa bíblica sobre a humanidade, entende? Sobre o plano criacional, sobre a obra da redenção, é o estrago da queda, né? Então, isso serve para tudo na vida, não só para a questão de identidade e sexualidade, mas serve para tudo. Então, isso aí é pré-requisito para você dar conta de fazer os outros módulos, tá bom? O valor do módulo, é assim, o que a gente está disponibilizando, esse valor que você está vendo, não é da escola. A escola, ela é feita, ela é feita de vários módulos. Então, para quem não sabe, eu falo muito da Missão Avalanche porque, assim, eu tenho uma história na Missão Avalanche, até hoje eu faço parte até da diretoria da missão, eu não estou mais na logística, no operacional da missão, melhor dizendo, no operacional, até para eu poder me disponibilizar melhor, ter mais condição de trabalhar no hostel do Gere, que eu também tenho um hostel, e também na estante da Andréia, e também ficar mais em casa com o Miguel e dar mais suporte para o Diniz. Então, por isso que eu faço muita menção da escola Avalanche, da Missão Avalanche, porque lá dentro, por muitos anos, eu tenho realizado, tenho coordenado a escola de sexualidade, não realizado, a Missão Avalanche realiza, eu coordeno. Então, há muitos anos, eu coordeno a escola de sexualidade e também a de aconselhamento. Então, o que acontece? Ela é composta por semanas de aula. E o que a gente fez aqui nesse primeiro módulo? A gente pegou aquilo que seria o equivalente ao primeiro módulo da escola de sexualidade aqui na Missão. Compreende? Inclusive, o valor ficou proporcional. As escolas da Missão Avalanche não são escolas caras, não são escolas feitas para pessoas ricas. Isso é uma coisa que a gente sempre insistiu desde o começo. Pessoas com o menor poder aquisitivo, elas podem se organizar e vir fazer e vão ter o mesmo, a mesma qualidade de ensino, vão ter o mesmo ambiente que qualquer aluno que seja, inclusive, mais abastado terá. Então, a escola de sexualidade à distância, identidade à sexualidade, aqui, essa presencial, aliás, essa online, essa à distância, ela é feita, composta de vários módulos que a gente nem fechou a quantidade ainda. Agora, aquilo que a gente disponibilizar para vocês vai ser uma boa carga horária com bom conteúdo que vai te ocupar com coisas do alto, entende? Que vão poder te capacitar, sim, para o aconselhamento bíblico na área da sexualidade. A gente disponibiliza até certificado. Hoje eu vi a postagem de um aluno, ele postou o certificado dele, ficou super fofo. Ele concluiu toda a escola, ele assistiu todas as aulas, já foi aluno nosso, inclusive, aqui, e fez também as aulas. Qual é a carga horária? Você lembra de cabeça, Natália, a carga horária? Vai dar uma média de três horas, dá uma média de três horas, três horas aula nesse primeiro módulo. Porque a gente, vamos colocar aí, são nove aulas de em torno de vinte, vinte e poucos minutos, então varia um pouco, tem hora que eu não consigo me conter muito, e aí eu falo um pouco mais do que devia, mas está dando mais ou menos essa média. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar? O que é o coração humano? Ficaria estrutura, corpo, alma e espírito? Não? Coração humano é a central da sua adoração. A Bíblia fala demais de coração e não é à toa. A Bíblia fala do coração que não é o coração, não é músculo, não é só a central das emoções. Então, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Divertidamente. Vocês assistiram? Alguém já viu esse filme, Divertidamente? É um filme, assim, muito interessante, mas se você observar, é um filme que fala muito sobre a perspectiva das emoções, mas são as emoções que estão no comando. Então, biblicamente falando, aquilo ali não está alinhado, né, biblicamente. Mas significa que o filme não serve? Não, você só tem que saber o que a Bíblia fala em termos de antropologia. Então, biblicamente falando, o ser humano ele é movido à adoração, ele não é movido à emoção. Por isso que é legal você se lembrar que você não é o que você sente. A Bíblia não fala que você é o que você sente, ok? A Bíblia fala que você é o resultado daquilo que você adora. Então, você é um adorador por excelência, você é uma pessoa religiosa, ainda que você, por exemplo, nem professe uma fé, ainda que você não faça parte de nenhuma igreja, mas você é movido à religião. Você é um ser que obedece, você é um ser que adora, você é um ser que reverencia, você é um ser que tem um Deus. Pode ser que não seja o Deus da Bíblia, pode ser que seja você, pode ser que seja o seu umbigo, pode ser que seja o seu orgasmo, pode ser que seja a sua pornografia, a sua cocaína, não importa, mas você presta culto. A pergunta é a quem? Ok? Então, nós somos seres movidos à fé. Por que nós somos seres movidos à fé? Porque nós somos feitos por um Deus, tá certo? Que existe, que é criador, que é espírito, que quer se relacionar com a humanidade, e ele capacitou o ser humano com a habilidade de crer, com a habilidade de adorar, de reverenciar, de amar. Então, a nossa crise não é em amar, a nossa crise é como que a gente ama, tanto é que você vê Jesus trazendo uma aula para trazer, para elencar, para colocar em ordem, em uma ordem santa, uma ordem justa, uma ordem boa, correta, íntegra, a nossa capacidade de amar. Amar a gente ama, a pergunta é quem a gente ama. então Jesus vem e ordena tudo isso. Então, quando você me pergunta o que é o coração, é disso que nós estamos falando. E o coração, ele adora, e baseado no que ele adora, ele pensa, ele sente, e ele deseja. Então, se você é uma pessoa que se reduz somente ao que você sente, a sua visão está muito pobre sobre você mesmo, a sua antropologia tem que ser revista, porque ela não está alinhada biblicamente. Então, a antropologia bíblica, ela nos ensina que a gente é um ser movido à adoração. Então, a gente pensa, pensa, a gente sente, sente, a gente deseja, deseja, ok? Mas a gente, antes de mais nada, a gente crê, a gente adora. Por isso, que uma pessoa você conhece, não é observando o que ela faz da cintura para baixo. Isso é um pouco sobre ela, mas você começa a chegar fundo nessa pessoa quando você observa quem essa pessoa adora, e isso acontece da cintura para cima. Então, quando a gente fala de coração, a gente está falando sobre essa dimensão profunda, ok? E aí vem o desafio do aconselhamento, por isso que eu falo tanto de aconselhamento, ok? Porque o que é o aconselhamento? Exatamente a dinâmica de você tocar o coração de alguém, de você chegar a fundo nessa dimensão imaterial que é o coração. E esse coração, ele traz, com certeza, comandos para a sua dimensão material que é o seu corpo. Então, se você fica tentando só parar de masturbar, só parar de ver pornografia, só parar de roer a unha, isso é muito pouco. A pergunta é, o que que isso tudo simboliza para você no campo da adoração? Ok? Porque tem mecanismo de fé por trás. Tá certo? Tá bom? Eu não sei se eu mais ajudei ou se eu mais compliquei a sua vida falando tudo isso. Tá bom? Então, eu posso considerar que a gente lançou a nossa segunda turma de identidade, sexualidade, e a distância. Quero que você incentive outras pessoas que não fizeram a fazerem, a se inscreverem. A gente, então, tá abrindo as inscrições do dia 16 ao dia 23 de abril, mas do dia 16 ao dia 18, as pessoas que se inscreverem, elas correm, elas concorrem, melhor dizendo, a um voucher de 500 reais para a compra de livros na estante da Andréa. você vai estar recebendo com isso uma aula por semana, aulas em média de 20, 20 e poucos minutos. Para cada aula, a gente libera um PDF com atividades onde eu tento, eu tento, eu acho um presunçoso o termo, mas eu vou me arriscar. Eu tento mentorear você nisso aí. Tá certo? Eu tento estar próxima de você. Agora, o que eu preciso é que você faça as tarefas. Entendeu? Eu preciso que você leia, que você seja bonzinho, boazinha, que você faça as tarefinhas que a tia está mandando. Tá entendendo? Por quê? Porque isso aí pode te ajudar. Eu penso que aquilo ali que está sendo recomendado, eu penso assim, se eu estivesse me aconselhando, eu acho que aquilo ali me ajudaria demais. Então, eu estou sendo muito honesta quando eu proponho aquilo ali porque eu acho que aquele troço ali pode te ajudar. Tá entendendo? E ainda no final de você já ter, de a gente ter liberado todas essas aulas, que são nove aulas, você ainda participa de uma live comigo para a gente tirar as dúvidas. Tá bom? E no finalzinho, depois que você fizer tudo bonitinho, você ganha um certificado super fofo. Tá? Para você colocar na sua parede. Tá bom? E acima de tudo, eu espero no seu coração. Dando fruto, trazendo glória para Deus, ajudando pessoas, tá? E segurando a sua onda, tendo uma fé examinada, em que você sabe que você não está aqui solto no mundo, desamparado, como se não tivesse um pai que não cuidasse de você. não, o Senhor é o seu bom pastor. Não é que ele foi, não é que ele será. Ele é. E com ele, você não vai sentir falta de nada de que você precisa, porque ele cuida daqueles que são os seus. Então, eu quero, inclusive, fechar esse nosso tempo deixando essa palavra para você, tá? Esse texto bíblico, tá? Qualquer dúvida que você tiver, a gente tem as informações lá no site estantedandrea.com, estantedandrea.com, tá bom? Ali tem todas as informações, tá? Olha que legal, ontem muita gente mandou as perguntas e, em momento algum, a gente, a gente publicou, a gente abriu, né, o sigilo de quem estava perguntando. Esse, inclusive, é um dos princípios aí de aconselhamento. A gente tem que aprender a guardar segredo. A língua pode coçar, mas você não pode compartilhar a intimidade de ninguém. Obviamente, que, mantidas as devidas proporções, né? Ah, a pessoa está querendo se matar, a pessoa está querendo matar alguém, a pessoa cometeu um crime. Tem situações e situações, mas, no geral, a gente tem que ser extremamente ético em como lidar com a intimidade do outro. Inclusive, o que temos demais é a gente ferida, né? Porque a sua intimidade foi traída, não é? Tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar aqui. Gente, foi legal esse tempo aqui da gente conversando? Você acha que valeu a pena? Valeu? A gente está perguntando aqui sobre a questão de dependência emocional. Olha só, a gente perguntou, ah, eu tenho o quê? Olha só, a minha pergunta é, e se você tivesse, você estaria disposta? Porque a partir do momento que você começa, inclusive, a perguntar se tem, ter, não tem, mas considere, inclusive. Uma coisa eu aprendi com um professor em um seminário, aprenda a segurar tudo e todos, e todos, e todos de mãos abertas. Que nada, nada, esteja se interpondo entre a sua adoração genuína a Deus. Se tem alguma coisa entrando no caminho, é ídolo. Se o Senhor Jesus hoje pedisse para você renunciar esse relacionamento, você estaria disposta por amor a Ele? Não estou dizendo que Ele vai, a minha pergunta é, você estaria disposta? Está certo? Porque tem coisas que elas são lícitas, não tem problema você ter amigos ou amigas. O problema é quando esses amigos se tornam o nosso Deus. Aí a gente está em pecado. Não é que as pessoas sejam do mal, as pessoas foram feitas à imagem de Deus. Mas a nossa fé em torno delas acaba virando uma adoração. E a partir do momento que eu adoro criatura e não o Criador, eu estou em pecado. Independente se é do mesmo gênero, se é do mesmo sexo ou sexo oposto. Independente. Ok? Tá bom? Então eu quero agradecer pela sua presença, pelo seu incentivo, pelo seu carinho, tá? E te espero aí na segunda turma. E a turma número um, a minha sugestão é que você continue lendo aquele monte de livro, fazendo bonito e aguardando esse segundo módulo pra gente poder avançar. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa continuar nutrindo essa rede de gente que se importa com a identidade e sexualidade à luz da Bíblia, porque Deus merece ser levado a sério. Não é? Nós não vamos entregar a nossa identidade e a sexualidade pro diabo nem pro mundo. Por quê? Porque elas foram dadas por Deus para a glória de Deus. E a gente vai procurar levar isso muito a sério, fazer isso muito bonito, fazer muito direitinho o que Deus merece. Tá bom? Deus te abençoe, tá? Abração. De longe, um abração. Um abração.